Música 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 Amor 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 Amor, Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor 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 Amém. 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 Na piscina da fé O é, vivos e na manhã de que ele O é, vivos e na manhã de que ele O é, vivos e na manhã de que ele Na piscina da fé Onde? 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 O som a ti, ó Pabé Papa, ashe, a kuita Júmi Jesu, ashe, a kuita Júmi Iba, me shak, me Emone, jesu, ni, Baba Iba, me shak, me Emone, jesu, ni, Baba O, como a Iba, me shak, me Papa, ashe, a kuita Júmi Jesu, ashe, a kuita Júmi Iba, me shak, me Emone, jesu, ni, Baba Iba, me shak, me Emone, jesu, ni, Baba O, como a Iba, me shak, me Iba, me Amém Ani, ba, mori, la Koba, mi Tenga Ani, ba, mori, la Koba, mi Baga Ep, a mi Yonlua, aleluya Ani, ba, mori, jesu Koba, mi Baga Moni, ani, ba, mori, la Koba, mi Baga Ani, ba, mori, jesu Koba, mi Amém 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 Amém. 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 One more time. Amém. 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 One more time. Amém que Jesus Amém que Jesus Amém que Jesus Father, we bless your name Father, we glorify your name Father, we bless your name Father, we give you praise Be the exalted, oh God 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 Oh, oh Oh, 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 oh Be the way so tired, O Lord, above all heavens Be the way so tired, O Lord, above all heavens Let your glory be above all the earth Let your glory be above all the earth Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh The one in the light What? Oh, 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 oh πολύ Oh, 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 oh Amém, Amém 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 Amém. 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 Eu acredito em Jesus. Aleluia. Amém. Eu acredito em Jesus. Aleluia. Eu acredito em Jesus. Aleluia. Eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus. Aleluia. 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 I will live In Jesus Hallelujah In Jesus I will live In Jesus 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 Amém. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Oh, glória a Deus I praise, I praise your name Oh, amor, jovem